Mostra a tua garra, grande gavião Vamos vibrar, bate forte coração Avante, Grêmio, Clarence, eu sou mais um Torcedor do gigante tricolor Avante, Grêmio, Clarence, eu sou mais um Torcedor do gigante tricolor 1977, a fundação se deu aqui Eu coari o meu amor Tenho banana ou petróleo, negro ouro Meu futebol, pura magia O meu tesouro Preto, azul e branco São as cores do meu pavilhão Hoje canto com alegria Eu venho, meu Grêmio, campeão Hoje canto com alegria Eu venho, meu Grêmio, campeão Mostra a tua garra, grande gavião Vamos vibrar, bate forte coração Avante, Grêmio, Clarence, eu sou mais um Torcedor do gigante tricolor Avante, Grêmio, Clarence, eu sou mais um Torcedor do gigante tricolor 1977, a fundação se deu aqui Eu coari o meu amor Tenho banana ou petróleo, negro ouro Futebol, pura magia O meu tesouro Preto, azul e branco São as cores do meu pavilhão Hoje canto com alegria Eu venho, meu Grêmio, campeão Hoje canto com alegria Eu venho, meu Grêmio, campeão Eu venho, meu Grêmio, campeão